Eu passo a palavra imediatamente ao nosso magnífico reitor, padre Marcelo Fernandes de Aquino, para que ele faça a abertura oficial. Em seguida, eu darei algumas informações e nós já começamos com os nossos debates. Antes de mais nada, a todos aqueles que eu não pude cumprimentar agora e que chegaram, muito bem-vindos aqui ao Unicentro. Bom dia. Então, eu sou professor de filosofia e é como colega filósofo que eu dou as boas-vindas mais fraternas a todos os colegas. O nosso simpósio, ele debate a intuição, o projeto do nosso colega, Cirne Lima, de leitura do projeto hegeliano. O Carlos, ao longo dos anos, ele veio aprofundando, digamos assim, a sua concepção neoplatônica, que no fundo o Carlos é um neoplatônico, no século XXI, e a leitura que ele faz de Hegel ousou se debruçar sobre um tópico tão difícil que é a questão da formalização da lógica dialética. E, no intuito de ver o contraditório na proposta do Carlos, os colegas vão debater a leitura que o Carlos faz. Nós reunimos aqui o programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, nossos professores, nossos alunos, que bom ver o alunado aqui participando da discussão. E nós recebemos, com muito gosto, colegas de várias partes do Brasil, de vários programas, que nos honram, então, com a sua presença. E, nesses tempos de crise dos aeroportos e de ciclones, que já estão até chamando de ciclone Catarina, eu sou de Santa Catarina, imagina, não? Em tempos de crises aeroportuárias e de ciclones Catarinas, não? Que bom que vocês ousaram atravessar todas essas intempéries e estar aqui conosco. O Carlos coroa a vida acadêmica dele, que é uma vida bonita, se despedindo como professor titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, na sexta-feira, esse nosso coloque, nosso simpósio, ele se encerra com uma sessão solene do Conselho Universitário da Unicinos. Na ocasião, o Conselho entrega ao Carlos o título de professor emérito dessa universidade. Então, estamos todos convidados, a praxe aqui no Brasil é que a concessão de professor emérito é feita para alguns professores que se destacaram e nem sempre ela ocorre imediatamente com o ato de despedida do professor da sua universidade. Eu estava lembrando aqui ainda há pouco o padre Lima Vaz, ele se aposentou da UFMG e creio que quase sete, dez anos depois é que lhe foi concedido o título de professor emérito da universidade. É uma distinção que a universidade concede ao professor e intelectual Carlos e é um convite para que a vida acadêmica no Brasil ela seja capaz, por um lado, de abraçar os contraditórios, os argumentos que estão em debate e, por outro lado, manter aquele grau de civilidade e de fraternidade que, afinal de contas, é o que queremos. Eu tenho que me despedir de vocês porque fugir de uma reunião agora e vou voltar para aquela reunião. Eu fico muito contente de encontrar vocês e, na medida do possível e das reuniões, eu venho um momentinho aqui, saio, mas eu insisto muito. É o colega que está aqui junto com vocês. Carlos, a nossa amizade é a amizade de um filósofo neoplatônico e de um pensador cristão e não sofreu nenhum arranhão ao longo de todos esses anos. É um privilégio ser teu amigo. Obrigado. Permitam-me fazer, então, essa abertura. Eu vou fazer alguns esclarecimentos, mas, antes, nós estamos fazendo um registro de todo esse evento. Eu gostaria de começar situando aquele que, porventura, esteja nos acompanhando. Vocês sabem que está sendo projetado via internet e pode ser acompanhado, então, por pessoas que não estão aqui conosco. Inclusive, temos um outro espaço aqui na Unicinos em que está sendo reproduzida o que estamos fazendo aqui. Então, eu gostaria de começar lendo a apresentação que foi feita desse evento para situar todos aqueles que não tiveram a oportunidade de receber esse documento, que, na verdade, está reproduzido aí nos nossos... no folder. E ele ajuda a situar o que estamos fazendo aqui nesse Colóquio Hegel. Depois é preciso contar um pouquinho mais dessa história, que não está escrita. farei isso para passar a palavra, então, ao Cabrera. A publicação do livro, depois de Hegel, de autoria do professor Carlos Roberto Sini Lima, em maio de 2007, pela editora da Universidade de Caxias do Sul, representa a culminação de um trabalho de décadas em torno da elucidação e crítica da filosofia hegeliana. O texto pretende ser, nos termos de seu autor, uma ponte entre a maneira de pensar dos analíticos e o sistema de Hegel. Mas trata-se de uma ponte com a arquitetura própria e o traço característico de Sini Lima. O livro é a reconstrução da lógica de Hegel, em especial do texto da ciência da lógica, com o auxílio do aparato lógico contemporâneo, notadamente, da lógica de predicados de primeira ordem, com profunda revisão de algumas ideias do Hegel histórico, mas a partir do claro compromisso com a escola neoplatônica. A mistura é inusitada, arrojada, mas já característica do pensamento de Sini Lima, que vem operando nesse diapasão há pelo menos duas décadas. Por tudo isso, o texto merece séria discussão acadêmica nos meios universitários. É uma discussão que se pretende promover com a realização do coloquio que ora é apresentado. O evento visa a reunir na Unicinos, nesses dias que agora começam, entre 4 e 6, um grupo qualificado de interlocutores do Brasil e do exterior, entre filósofos de formação mais analítica e outros de formação mais hegeliana, que debaterão, mediante trabalhos escritos, a obra em tela. Esses comentários críticos serão objeto de réplica do professor Sini Lima, aqui ao vivo, mas também por escrito. E tudo isso será publicado, posteriormente, num volume já assumido pela editora da Unicinos. Então, a ideia desse coloquio é exatamente discutir o livro do professor Sini Lima, em especial, a obra do professor Sini Lima, mas em especial, esse último livro, que é o livro depois de Hegel. Ele foi o mote para a realização desse evento. A ideia desse evento surgiu há um ano atrás, então, quando o livro apareceu, e por ironia do destino, mas também por culpa do Sini, coube a mim, um ex-aluno, mas de uma vertente não hegeliana, a tarefa de organizar e promover essa discussão exatamente na linha do que propõe o trabalho do Sini, que é uma ponte entre uma tradição e outra tradição. Naquela época, há um ano atrás, o cenário era um pouco diferente do que temos hoje. E por isso, agora vão as minhas explicações de porquê, como já comentaram alguns, esse simpósio tem um horário tão dialético. Nós tivemos, então, recentemente, algumas notícias para nós na Unicinos, como esta que o Marcelo acabou de referendar, que é da concessão do professor emérito ao Sini Lima, um título que nos enobrece muito, a todos do PPG em Filosofia, e isso fez, deu a esse colóquio uma nota um pouco diferente, sem que ele perca nada do que para ele estava previsto, que é o debate acadêmico. Mas, nisso, tivemos que fazer alguns arranjos. E esses arranjos, então, resultaram, eu vou encurtar a história, em uma série de modificações. Também, vale dizer, porque algumas dificuldades de passagem impediram a chegada de colegas hoje, então, tivemos que fazer ajustes para o atual programa. O programa, então, que nós vamos seguir é o programa que está disponível aqui na mesa. O programa, que confesso, ficou pronto esta manhã. Então, nós começaremos com a conferência do professor Rúlio Cabreira, que foi transferida para a parte da manhã para que o professor Sini Lima pudesse dar, então, a sua conferência de abertura oficial do simpósio à noite e, com isso, os nossos alunos de graduação, sobretudo, pudessem assistir vir em maior número, já que ela tomou, então, uma dimensão de uma conferência, de uma última conferência antes que ele se aposente. Então, por essa razão, nós fizemos essa alteração e teremos apenas esse evento, apenas essa conferência na parte da noite. E, na sexta-feira, alguma alteração foi feita porque nós teremos, então, a cerimônia de entrega de concessão do título de autógrafo, do título de professor Emérico. Vocês têm ali, então, o horário, podem acompanhar, que agora, espero, não sofrerá ulteriores alterações e, sem mais, dando novamente muito boas-vindas a todos, agradecendo a presença de todos aqui, em especial, a presença do Cis Lima, dando os parabéns porque, além de tudo que está acontecendo, ele fez aniversário no domingo, então, temos também isso a comemorar e começando com o professor Rúlio Cabreira com a sua conferência Lógica e Dialética leituras oblíquas. Vamos. Bom, estou um pouco preocupado pelo som, mas o técnico me diz que se escuta bem. Ok. Na verdade, o título da minha apresentação foi inventado pelo professor Adriano Naves, que não tem nada a ver com esse título, mas, enfim, eu o aceitei. A minha tira, não é nada? Sim. Eu faço filosofia oblíqua mesmo. Então, a minha tarefa aqui é muito difícil, tenho bastantes coisas para dizer a vocês, para dizer ao Carlos, então, eu vou tentar comprimir meu pensamento nesse pouco tempo que a gente tem, eu fiz um pequeno roteirinho e fiz uma transparência de PowerPoint, mas a minha experiência diz que isso nunca funciona bem. Então, vai dar alguma cebra, não vou conseguir, mas, de todas maneras, eu vou tentar de que dê certo. em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer para mim discutir as ideias de um filósofo brasileiro. E Carlos Irne Lima é um filósofo brasileiro, eu, como o professor Margucci, que chega amanhã, estamos muito interessados no resgate do pensamento nacional e na criação de uma comunidade filosófica do pensamento nacional que, infelizmente, não existe ainda. Então, para mim, independentemente das divergências, das polêmicas, tudo isso não importa. Para mim, o ponto fundamental é a satisfação que me dá estar nesse lugar e não discutirmos o pensamento de Habermas, de Richard Rorty, etc., etc., nem esse pensamento de Hegel. se não o pensamento de um pensador brasileiro sobre um autor consagrado. Isso, para mim, é até um ato político. Eu dou o maior apoio a isso. Com independência de discordantes, isso não importa. Tá bom? Bom, coloque o primeiro módulo. eu ia pedir a vocês uma licença, uma permissão um pouco estranha, mas vocês me dizem com sinceridade se vocês aceitam. Meu texto está em espanhol, que é a minha língua materna. Apesar que eu sou naturalizado, eu tenho dupla nacionalidade, sou uma espécie de espião duplo, de double agent. Eu ficaria mais à vontade que eu pudesse falar espanhol durante a conferência e responder as questões em português. Não sei se isso daria um problema muito grave de acompanhamento. Vocês me deixam falar espanhol para me referir ao conteúdo da conferência, porque senão eu teria que ir traduzindo e talvez aí seria mais demorado e mais difícil. Tá? Mas fiquem na vontade para me interromper se há algum termo que não se entende. Ok? Vocês aceitam? Sem uma discordança. Tá bom. Bom. Então, eu digo aqui que vou dirigir duas críticas de princípio e não de detalhe ao projeto de Cirne Lima. Estão resumidas aí. Ou seja, a formalização lógico-simólica de la dialéctica de Cirne Lima tem êxito como uma taquigrafia simbólica externa ao processo de reflexão hegeliano para melhor entendimento de analíticos. Mas, me parece, tal formalização não capta esse processo mesmo e o desmiente em aspectos cruciales. Desmentir em espanhol significa que o deforma. é a nova. A segunda tem que ver com os analíticos. Eu tenho a tese de que Cirne Lima deixou um pouco amedrentar por a academia analítica. Eu le critico isso, porque eu creio que o trabalho dele tem muito valor e essa atitude é a atitude equivocada do artigo dos analíticos. A pesar que a minha formação primeira é analítica, não sei se vocês sabem, a minha formação primeira na filosofia é analítica, mas depois ocorreu muitas coisas. A atitude é a mesma de justificação da dialéctica hegeliana delante da filosofia analítica e da lógica formal é equivocada na medida que a sustentação de filosofias deveria verse em seus próprios termos e não desde perspectivas externas. Nenhuma filosofia e nenhuma lógica pode erigir entre unha de última instância de todas as outras. Essa é uma tese pluralista que eu expongo em um livro que foi publicado por a UNB em 2003 que se chama Margens das filosofias da linguagem. Em última parte desse livro eu sostengo um pluralismo em filosofia. Eu sostengo que Hegel tem que ser visto em seus próprios termos. Não existe para mim isso de que tem que justificar a dialéctica delante de outras filosofias. Ou vice-versa, claro. Então, essas são as duas coisas que eu critico. Claro, Sidney Lima poderia protestar por o uso da palavra justificação, que é uma palavra que ele não usa. E ele não usa porque ele é um filósofo. E um filósofo tem a sua própria terminologia. E isso é muito importante. Então, ele não fala, não fala de justificar. Eu falo de justificação. Mas eu quero justificar a palavra justificação no segundo módulo basando-me em certas coisas que ele diz no livro depois de Hegel para que não se pense porque eu uso uma palavra que ele não usa estou introduzindo conceitos que ele não usa. Eu acho que não é o caso. Então, eu acho que ele considera que a filosofia analítica se tornou hegemônica no mundo através de uma enorme creatividade filosófica. Isso foi dito nas páginas 7 e 8. Considera que se deve traçar algum puente como a ponche, um puente entre os analíticos e o sistema de Hegel para atenuar ou eliminar a actitude de retraso de a metafísica por parte de os analíticos. Está explícitamente na página 7. E, por último, considera que esse puente deve ser construído nas líneas de uma formalização da dialéctica em especial da Hegelian. Isso está aqui nas páginas e em muitas. Então, a isso eu chamo de justificar que ele não usa essa palavra, a palavra é minha, mas me parece que ele vê as coisas dessa maneira. Essa actitude no livro não está justificada, um pouco se toma como um axioma porque se poderia contestar ou problematizar cada uma de elas. Só para exemplificar, por exemplo, eu poderia estar de acordo em que se deve traçar um puente, porque esse puente não tem que ter a forma de uma formalização da dialéctica. Poder conceber esse puente de muitas outras maneiras. Em lugar de de echar mão de lógica de predicado de orden 1 se poderia partir da negação determinada, por exemplo, e isso seria um puente também. de lão, de lão, 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 Eu tenho também uma filosofia da lógica, que Carlos conhece bem, que já discutimos várias vezes. Tenho uma carta, mensagem de 2005, 2006, nós já estamos discutindo sobre nossas visões da lógica. Eu, em um livro que publicue no ano 87, há muito tempo, se chama A lógica condenada, apresentou o que eu chamo de figuras da lógica, como Gestalten, figuras da lógica. Eu defendo aí que Hegel presenta uma figura da lógica, Frege apresentou outra, Husser apresentou outra, John Dewey apresentou outra figura da lógica, e por essas coisas da geopolítica filosófica, a de Frege ganou a partida e se impusou, deixando na retaguarda as outras concepções. Mas eu acho que, como filósofos, devemos estudar todas essas figuras. E eu acho que Hegel se para sobre seus próprios pés. Essa é minha crítica fundamental a seu trabalho. Me parece que Hegel se para sobre seus próprios pés teóricos, e não precisa legitimar-se usando outras filosofias, outras figuras da lógica. Ou seja, uma legitimação freiana de Hegel, para mim, não... Eu passo a palavra imediatamente ao nosso magnífico reitor, padre Marcelo Fernandes de Aquino, para que ele faça a abertura oficial. Em seguida, eu darei algumas informações e nós já começamos com os nossos debates. Antes de mais nada, a todos aqueles que eu não pude cumprimentar agora e que chegaram, muito bem-vindos aqui ao Unicentro. Bom dia. Então, eu sou professor de filosofia, e é como colega filósofo que eu dou as boas-vindas mais fraternas a todos os colegas. O nosso simpósio, ele debate a intuição, o projeto do nosso colega, Cisne Lima, de leitura do projeto hegeliano. O Carlos, ao longo dos anos, ele veio aprofundando, digamos assim, a sua concepção neoplatônica, que no fundo o Carlos é um neoplatônico, no século XXI, e a leitura que ele faz de Hegel ousou se debruçar sobre um tópico tão difícil que é a questão da formalização da lógica dialética. E, no intuito de ver o contraditório, a proposta do Carlos, os colegas vão debater a leitura que o Carlos faz. Nós reunimos aqui o programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, nossos professores, nossos alunos, que bom ver o alunado aqui participando da discussão. E nós recebemos, com muito gosto, colegas de várias partes do Brasil, de vários programas, que nos honram, então, com a sua presença. E, nesses tempos de crise dos aeroportos e de ciclones, que já estão até chamando de ciclone Catarina, eu sou de Santa Catarina, imagina? Em tempos de crises aeroportuárias e de ciclones catarinas, que bom que vocês ousaram atravessar todas essas intempéries e estar aqui conosco. O Carlos coroa a vida acadêmica dele, que é uma vida bonita, se despedindo como professor titular da Universidade do Vale do Rio do Sinos. Na sexta-feira, esse nosso coloque, nosso simpósio, ele se encerra com uma sessão solene do Conselho Universitário da Unicinos. Na ocasião, o Conselho entrega ao Carlos o título de professor emérito dessa universidade. Então, estamos todos convidados. A praxe aqui no Brasil é que a concessão de professor emérito, ela é feita para alguns professores que se destacaram, e nem sempre ela ocorre imediatamente com o ato de despedida do professor da sua universidade. Eu estava lembrando aqui, ainda há pouco, o padre Lima Vaz, ele se aposentou da UFMG, e creio que quase sete, dez anos depois, é que foi concedido o título de professor emérito da universidade. É uma distinção que a universidade concede ao professor e intelectual Carlos Cirne Lima, e é um convite para que a vida acadêmica no Brasil, ela seja capaz, por um lado, de abraçar os contraditórios, os argumentos que estão em debate, e, por outro lado, manter aquele grau de civilidade e de fraternidade, que, afinal de contas, é o que queremos. Eu tenho que me despedir de vocês, porque fugi de uma reunião agora, e vou voltar para aquela reunião. Eu fico muito contente de encontrar vocês, e na medida do possível, e das reuniões, eu venho um momentinho aqui, saio, mas eu insisto muito, é o colega que está aqui junto com vocês. Carlos, a nossa amizade é a amizade de um filósofo neoplatônico e de um pensador cristão que não sofreu nenhum arranhão ao longo de todos esses anos. É um privilégio ser teu amigo. Obrigado. Permitam-me fazer, então, esta abertura. Eu vou fazer alguns esclarecimentos, mas, antes, nós estamos fazendo um registro de todo este evento. Eu gostaria de começar situando aquele que, porventura, esteja nos acompanhando. Vocês sabem que ele está sendo projetado via internet, e pode ser acompanhado, então, por pessoas que não estão aqui conosco. Inclusive, temos um outro espaço, aqui na Unicinos, em que está sendo reproduzida o que estamos fazendo aqui. Então, eu gostaria de começar lendo a apresentação que foi feita deste evento para situar todos aqueles que não tiveram a oportunidade de receber este documento, que, na verdade, está reproduzido aí no folder. E ele ajuda a situar o que estamos fazendo aqui, neste colóquio reino. Depois, eu preciso contar um pouquinho mais dessa história, que não está escrita. Farei isso para passar a palavra, então, ao Cabrera. A publicação do livro, depois de Hegel, de autoria do professor Carlos Roberto Sini Lima, em maio de 2007, pela editora da Universidade de Caxias do Sul, representa a culminação de um trabalho de décadas em torno da elucidação e crítica da filosofia hegeliana. O texto pretende ser, nos termos de seu autor, uma ponte entre a maneira de pensar dos analíticos e o sistema de Hegel. Mas trata-se de uma ponte com a arquitetura própria e o traço característico de Sini Lima. O livro é a reconstrução da lógica de Hegel, em especial do texto da ciência da lógica, com o auxílio do aparato lógico contemporâneo, notadamente, da lógica de predicados de primeira ordem, com profunda revisão de algumas ideias do Hegel histórico, mas a partir do claro compromisso com a escola neoplatônica. A mistura é inusitada, arrojada, mas já característica do pensamento de Sini Lima, que vem operando nesse diapasão há pelo menos duas décadas. Por tudo isso, o texto merece séria discussão acadêmica nos meios universitários. É uma discussão que se pretende promover com a realização do coloquio que ora é apresentado. O evento visa a reunir na Unicinos, nesses dias que agora começam, entre 4 e 6, um grupo qualificado de interlocutores do Brasil e do exterior, entre filósofos de formação mais analítica e outros de formação mais hegeliana, que debaterão, mediante trabalhos escritos, a obra em tela. Esses comentários críticos serão objeto de réplica do professor Sini Lima, aqui ao vivo, mas também por escrito. E tudo isso será publicado posteriormente no volume já assumido pela editora da Unicinos. Então, a ideia desse coloquio é exatamente discutir o livro do professor Sini Lima, em especial a obra do professor Sini Lima, mas em especial esse último livro, que é o livro Depois de Hegel. Ele foi o mote para a realização desse evento. A ideia desse evento surgiu há um ano atrás, então, quando o livro apareceu, e por ironia do destino, mas também por culpa do sirne, coube a mim, um ex-aluno, mas de uma vertente não hegeliana, a tarefa de organizar e promover essa discussão é exatamente na linha do que propõe o trabalho do Sini, que é uma ponte entre uma tradição e outra tradição. Naquela época, há um ano atrás, o cenário era um pouco diferente do que temos hoje, e por isso agora vão as minhas explicações de porquê, como já comentaram alguns, esse simpósio tem um horário tão dialético. Nós tivemos, então, recentemente, algumas notícias para nós, na Unicinos, como esta que o Marcelo acabou de referendar, que é da concessão do professor emérito ao Sini Lima, um título que nos enobrece muito, a todos do PPG em Filosofia, e isso deu a esse colóquio uma nota um pouco diferente, sem que ele perca nada do que para ele estava previsto, que era o debate acadêmico. Mas, em tudo isso, tivemos que fazer alguns arranjos, e esses arranjos, então, resultaram, eu vou encurtar a história, em uma série de modificações, também, vale dizer, porque algumas dificuldades de passagem impediram a chegada de colegas hoje, então, tivemos que fazer ajustes para o atual programa. O programa, então, que nós vamos seguir, é o programa que está disponível aqui na mesa, um programa que, confesso, ficou pronto esta manhã. Nós começaremos com a conferência do professor Rúlio Cabreira, que foi transferida para a parte da manhã, para que o professor Sini Lima pudesse dar, então, a sua conferência de abertura oficial do simpósio à noite, e, com isso, os nossos alunos de graduação, sobretudo, pudessem assistir, vir em maior número, já que ela tomou, então, uma dimensão de uma conferência, de uma última conferência antes que ele se aposente. Então, por essa razão, nós fizemos essa alteração. E teremos apenas esse evento, apenas essa conferência na parte da noite. E, na sexta-feira, alguma alteração foi feita, porque nós teremos, então, a cerimônia de entrega, de concessão do título de autógrafo, do título de professora emérea. Vocês têm ali, então, o horário, podem acompanhar, que agora, espero, não sofrerá ulteriores alterações. E, sem mais, dando novamente muito boas-vindas a todos, agradecendo a presença de todos aqui, e, em especial, a presença do Cine Lima, dando os parabéns, porque, além de tudo que está acontecendo, ele fez aniversário no domingo, então, temos também isso a comemorar. E, começando com o professor Rúlio Cabreira, com a sua conferência Lógica e Dialética, Leituras Oblíquas. É isso. Bom, estou um pouco preocupado pelo som, mas o técnico me diz que se escuta bem. Ok. Na verdade, o título da minha apresentação foi inventado pelo professor Adriano Naves, que não tem nada a ver com esse título, né? Mas, enfim, eu aceitei. Mas, abriu o título da galera? Sim. Eu faço filosofia oblicua mesmo. Então, a minha tarefa aqui é muito difícil. Tenho bastantes coisas para dizer a vocês, para dizer ao Carlos. Então, eu vou tentar de comprimir meu pensamento nesse pouco tempo que a gente tem. Então, eu fiz um pequeno roteirinho e fiz uma transparência de PowerPoint, mas a minha experiência diz que isso nunca funciona bem. Então, vai dar alguma cebra, vai... Não vou conseguir, mas, de todas maneras, eu vou tentar de que dê certo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer para mim discutir as ideias de um filósofo brasileiro. E Carlos Irine Lima é um filósofo brasileiro. Eu, como o professor Margucci, que chega amanhã, estamos muito interessados no resgate do pensamento nacional e na criação de uma comunidade filosófica do pensamento nacional, que, infelizmente, não existe ainda. Então, para mim, independentemente das divergências, das polêmicas, tudo isso não importa. Para mim, o ponto fundamental é a satisfação que me dá estar nesse lugar e não discutirmos o pensamento de Habermas, de Richard Rorty, etc., etc., nem esse pensamento de Hegel, se não o pensamento de um pensador brasileiro sobre um autor consagrado. Isso, para mim, é até um ato político. Eu dou o maior apoio a isso. Com independência de discólogos, isso não importa. Está bom? Bom, coloque o primeiro módulo. Eu ia pedir a vocês uma licença, uma permissão um pouco estranha, mas vocês me dizem com sinceridade se vocês aceitam. Meu texto está em espanhol, que é a minha língua materna. Apesar que eu sou naturalista, eu tenho dupla nacionalidade, sou uma espécie de espião duplo, de double agent. Eu ficaria mais à vontade que eu pudesse falar espanhol durante a conferência e responder as questões em português. Não sei se isso daria um problema muito grave de acompanhamento. vocês me deixam falar espanhol para me referir ao conteúdo da conferência, porque senão eu teria que ir traduzindo e talvez aí seria mais demorado e mais difícil. Tá? Mas fiquem na vontade para me interromper se há algum termo que não se entenda. Ok? Vocês aceitam? Sem uma discordância? Eu digo aqui que vou dirigir duas críticas de princípio e não de detalhe ao projeto de Cirne Lima que estão resumidas aí. Ou seja, a formalização lógico-simbólica da dialéctica de Cirne Lima tem êxito como uma taquigrafia simbólica externa ao processo de reflexão hegeliano para melhor entendimento de analíticos mas me parece tal formalização não capta esse processo mesmo e o desmiente em aspectos cruciales. Desmentir em espanhol significa que o deforma o aluno. A segunda tem que ver com os analíticos. Eu tenho a tese de Cirne Lima que deixou um pouco amedrentar por a academia analítica e eu critico isso porque eu que o trabalho dele tem muito valor e essa atitude é a atitude equivocada do lance dos analíticos. A pesar de que a minha formação primeira é analítica não sei se vocês sabem a minha formação primeira em filosofia é analítica mas depois ocorreram muitas coisas. A atitude é a mesma de justificação da dialéctica chegueriana delante da filosofia analítica e da lógica formada e equivocada na medida em que a sustentação de filosofias deveria verse em seus próprios termos e não desde perspectivas externas. Nenhuma filosofia nem nenhuma lógica pode erigir se em tribunal de última instância de todas as outras. Essa é uma tese pluralista que eu expondo em um livro publicado por a UNB em 2003 que se chama Margens das filosofias da linguagem em que a última parte do livro eu sostengo um pluralismo em filosofia eu sostengo que Hegel tem que ser visto em seus próprios termos. Não existe para mim isso de que tem que justificar a dialéctica delante de outras filosofias nem vice-versa claro. Então, essas são as duas coisas que eu critico. Claro, Sidney Lima poderia protestar por o uso da palavra justificação que é uma palavra que ele não usa e ele não usa porque ele é um filósofo e um filósofo tem sua própria terminologia e isso é muito importante. então ele não fala não fala de justificação eu falo de justificação mas eu quero justificar a palavra justificação no segundo módulo basando-me em certas coisas que ele diz em livro depois de Hegel para que não se pense que porque eu uso uma palavra que ele não usa estou introducendo conceitos que ele não usa que eu acho que não é o caso. Então, eu acho que ele considera que a filosofia analítica se tornou hegemônica no mundo através de uma enorme creatividade filosófica que eu disse em páginas 7 e 8 considera que se deve traçar algum puente como a ponche um puente entre os analíticos e o sistema de Hegel para atenuar ou eliminar a atitude de retraso da metafísica por parte de os analíticos está explícitamente na página 7 e por último considera que esse puente deve ser construído nas líneas de uma formalização da dialéctica em especial da Hegelian isso está aqui em essas páginas e em muitas então a isso eu chamo de justificar que ele não usa essa palavra a palavra é minha mas parece que ele vê as coisas dessa maneira essa atitude no está justificada um pouco se toma como um axioma porque se poderia contestar ou problematizar cada uma de elas só para exemplificar por exemplo eu poderia estar de acordo em que se deve traçar um puente mas esse puente não tem que ter a forma de uma formalização da dialéctica poderia conceber esse puente de muitas outras maneiras em lugar de echar mano da lógica de predicamento de orden 1 poderia partir da negação determinada por exemplo e isso seria um puente também bom aqui me propondo para tentar de mostrar esses dois pontos a partir do do texto de Hegel a ciência da lógica eu tenho também uma filosofia da lógica que Carlos conhece bem que já discutimos várias vezes, tenho uma carta mensagem de 2005, 2006 nós já estamos discutindo sobre nossas visões da lógica eu, em um livro que publicou no ano 87, há muito tempo se chama A lógica condenada apresentou o que eu chamo figuras da lógica como Gestalten, figuras da logicidade e eu defendo aí que Hegel presenta uma figura da lógica, Frege apresentou outra, Husser apresentou outra, John Dewey apresentou outra figura da lógica e por essas coisas da geopolítica filosófica, a de Frege ganou a partida e se impuso deixando na retaguarda as outras concepções mas eu acho que como filósofos devemos estudiar todas essas figuras e eu acho que Hegel se para sobre seus próprios pies, essa é a minha crítica fundamental a seu trabalho me parece que Hegel se para sobre seus próprios pies teóricos e não precisa legitimar-se usando outras filosofias outras figuras da lógica ou seja, uma legitimação freiana de Hegel para mim não faz muito sentido como não faria sentido o contrário legitimar freia através de Hegel não sei como bom e que significa esse partir de Hegel eu em um módulo que vocês vão ver depois jogo um pouco com a ideia de que Hegel de alguma maneira fez uma crítica contra a lógica simbólica do siglo XX que ele não conheceu e eu acho que ele tem argumentos sistemáticos e argumentos históricos contra qualquer simbólica e é isso que eu vou tratar de apresentar na parte mais difícil de exponer de minha apresentação módulo 3 aqui em esse módulo eu tento explicar o que seria o núcleo da ideia de uma lógica dialéctica partindo de Hegel mas depois vou mostrar que no bello livro de Sirme essa caracterização está acertada no depois de Hegel também o núcleo da lógica hegeliana me parece o seguinte o ponto de partida de um processo de reflexão não é um axioma ou um pressuposto de verdade indudável mas não só a posição de uma tese falsa que ainda deve encontrar sua verdade em esse mesmo processo em esse sentido todo o começo é falso só em esse sentido claro segundo o fato de que os enunciados obtinem seus valores veritativos dentro de um processo de posição ou posição e não de maneira isolada e estática aislada significa isolada o fato de que o processo de posição ou posição de enunciados no qual eles obtinem seus valores veritativos não se resolve mediante uma eliminação de alternativas e não mediante uma composição que necessita de as posições ou posições que apareciam no processo bom isso está em Hegel é interessante que do ponto de vista da filosofia do linguagem Hegel tem uma filosofia do linguagem a unidade mínima de significação não é a proposição é o texto ou como o colaborador Olavo e eu escrevemos em esse livro que acabei de dar de dar que são redes nós falamos de redes redes predicativas isso é importante ou seja importante para a questão da formalização a formalização vai adotar o modelo proposicional Hegel é absolutamente contra o modelo proposicional a proposição não é a unidade mínima de significação para Hegel deve ser algo assim como o texto o texto a rede a predicação ou alguma coisa sim mas não certamente a proposição e os famosos textos clásicos de Hegel sobre a frase especulativa mostram isso seria dígase de passo uma boa resposta a Schopenhauer se Hegel se tivesse dignado de conhecer a existência de Arthur Schopenhauer em seu contemporâneo quando Schopenhauer achava o linguagem de Hegel ininteligível ele falava de um galimatias se usa essa palavra em português Schopenhauer dizia galimatias segurei Hegel poderia dizer a Schopenhauer poderia haver dito é um galimatias porque tu estás tratando de embutir em uma proposição o que debes compreender em uma rede ou em um texto holísticamente visto bom em as essencialidades e determinações da reflexão dessa parte do livro. E depois, na página 105 ou 106, quando ele fala do conceito dialéctico da diferença, gostou muito dessa parte, acho que ela expõe exatamente. A diferença é uma diferença em movimento, etc. Então, eu não acho que Carlos tenha uma dificuldade com essa caracterização que está no próprio livro. Bom, eu propongo, isto está em espanhol porque é parte de um livro que eu estou escrevendo, então eu propongo as seguintes caracterizações dessa lógica. Pode colocar a próxima. Há uma coisa que eu chamo hiperrelevancia reflexiva, é um termo meu, mas eu acho que Carlos também aceitaria em seus próprios termos. É muito importante, um filósofo é caracterizado sempre por sua terminologia. Minha terminologia não é a dele, mas as ideias são congruentes. Eu chamo de hiperrelevancia reflexiva essa ideia que Hegel tem e que o sujeito e o predicador têm que corresponder. Há uma linda palavra em espanhol, que é a palavra competir. O predicador que se atribuiu ao sujeito tem que competir. Isso pode ser um pouco difícil de entender em português, não sei se é difícil. Porque competir significa que tem que haver uma correspondência interna entre os predicadores. Se você não tem essa, isso estou chamando hiperrelevancia, você tem dois predicadores juntos. Como, por exemplo, o lógico formal faz quando coloca um ponto, como se chama, uma conjunção entre dois predicadores. ou simplesmente os coloca juntos. Mas um não compete ao outro, no sentido interno que interessa a Hegel. Isso se chama hiperrelevancia reflexiva. Eu vou ler isso para não perder tempo. É quase difícil de fazer um discurso dialéctico. Ah, aqui é uma cita de Hegel e uma cita de Cirne Lima, muito ingeniosa, onde ele mostra a minha ideia da hiperrelevancia. Ele diz, eu te traduzi para o castelhano aqui. Traduzi teu texto. É perfeitamente possível fazer uma exposição dialéctica da situação vigente entre palestinos e israelenses. Uma guerra sangria entre os une e os separa. Mas é quase impossível, ou pelo menos extremamente difícil, fazer um discurso dialéctico sobre palestinos e uruguai, porque não há hiperrelevancia entre eles. Nada nos une. Esta é a frase que eu prefiro do teu livro. Nada nos une e simultaneamente também nos separa. É belíssimo essa frase. Para que haja padre e hijo, é lógica e ontológicamente indispensable que um determine ao outro. Essa é a minha ideia. Está clara na ciência da lógica, que é o que se chama hiperrelevancia, que é uma das três características da lógica engeliana que eu quero apresentarles aqui. A segunda, que é a mais fácil de todas, o módulo cinco, que é a dinamicidade. Então, temos hiperrelevancia e dinamicidade. A dinamicidade é o movimento, é a parte mais conhecida de Hegel. Não preciso insistir nisso. Há aí algumas citas de Hegel e de Silne Lima mostrando isso. A hiperrelevancia não é obtenida estática imediatamente, mas que os conceitos consumam no movimento reflexivo da frase especulativa dentro de um processo de posições e oposição. Se trata, pois, de uma especie de relevância dinâmica. E se fala de uma... Silne fala de uma identidade dinâmica. Esse é um ponto sobre o qual vou insistir menos, porque me parece que, mais ou menos, está claro. E a terceira característica, ao lado da hiperrelevancia e da dinamicidade, é a negatividade. Ou seja, a hiperrelevancia é uma hiperrelevancia negativa no sentido de O positiva. É a famosa negação determinada. Ou seja, as coisas precisam ter uma negação, elas, em seu conteúdo. E essa é outra coisa que se dá mal com a negação da lógica formal. A negação da lógica formal, que aparece em vários momentos de sua formalização, é a negação indeterminada. Nega qualquer coisa da mesma maneira. En cuanto que Hegel pensava, eu acho que para negar a democracia, o número pi e um sistema filosófico de Spinoza, por exemplo, você precisa determinar a negação de três maneiras diferentes. Isso é muito, muito crucial dentro da lógica de Hegel como eu a digo. E o tilde da lógica formal não dá conta para fazer isso, certamente. Bom, Hegel tem uma família de termos. Para um pouco resumir as três ideias. Vamos à família de termos. Ou seja, Hegel fala de sem conceitos, sem desenvolvimento inmediato, abstracto, sem vida, sem substância, extrínseco, etc., quando faltam essas características. Ele dizia isso de qualquer simbólica, etc., etc., que eles colocam as coisas juntas, sem conceitos, sem desenvolvimento, sem vida, sem necessidade, sem elaboração, sem trabalho do conceito, sem esforço do conceito, etc. E ele usa os termos contrários para referir-se a quando isso acontece. Isso foi desenvolvido, foi pensado, é vivo, não é morto, etc. Muito bem. Aqui, nesse ponto, em esse ponto... Ah, há uma coisa importante polêmicamente para depois pelarmos sobre essa questão. A lógica hegeliana, se ela tem essas características, não se pode colocar sistemas no sentido moderno da simbólica. Claro que Hegel usa, todo mundo sabe, isso é a palavra sistema. são duas noções de sistemas diferentes. Em meu livro, eu falo de sistemático e de sistêmico. Sistemático é o que Hegel quer fazer. É a rede de predicados hiperrelevantemente usadas. E chamaria de sistêmicos os sistemas freianos de lógica. Bom, Hegel diz, eu tenho aqui cita de isso, na ciência da lógica, mas isso leva muito tempo. Há muitos lugares da ciência da lógica onde Hegel diz que na lógica dialéctica tem que renunciar, ele diz, a perfeição abstrata da exposição. Ou seja, não se pode colocar lógica reflexiva dentro de sistemas de lógica simbólica. Eu acho que as formalizaciones que tu haces suponem um sistema. Claro. E nosso amigo Croft Suárez se tivesse continuado trabalhando contigo, talvez ele, como um lógico assim faz, se tivesse formulado o sistema primeiro, de primeira ordem, etc., do princípio do livro. Tu não faz isso porque suponem que todo mundo o conhece. Está bem. Mas é um lógico, como dizem em português, aqui não posso falar isso em espanhol, faria questão. Fazer questão não existe em espanhol, não sei o resto. Isso é um lógico, não é, faria questão de colocar isso no início do livro para saber qual é o sistema lógico das referências que está sendo usado. Eu acho que Hegel tem argumentos sistemáticos e um argumento histórico muito interessante, que gostaria muito de apresentar aqui, contra qualquer simbólica. Eu acho que o que Hegel diz é tão forte que afecta a a simbólica do siglo XX que ele não conhece. É claro isso. de Husser, Dewey, e os outros filósofos que mencionam, eles conheciam a lógica moderna. Hegel não, os filósofos do siglo XIX, mas o que ele diz me parece que se aplica a a simbólica contemporânea. Essa é uma tese histórica que está em meu livro. E eu vou citar quatro, quatro lógicos simbólicos que são citados na lógica de Hegel. quatro lógicos que figuran todas todas as historias da lógica da forma está em Bochensky, está em Pryo, está em Mil, etc., etc. Estão esses quatro autores como precursores ou representantes importantes da simbólica. Esse será o argumento histórico. O argumento sistemático está cortadinho em várias partes porque é um pouco largo. Hegel fala de que as determinaciones da lógica valem como inamovibles em sua solidez e só se relacionam entre sí em forma extrínseca. É a crítica que dá-se a lógica forma. E para ele era a lógica da história, da lógica e da lógica verbal que ele conhecia por exemplo. do juízo e da dedução as operações são reduzidas principalmente ao lado cuantitativo das determinadas fundadas em ele. Tudo se base sobre uma diferença externa, sobre uma pura comparación e se convierte, o subrayado é meu, em um procedimento totalmente analítico e em um cálculo carente de conceito. Até a próxima. da minha aplicação das fórmulas tomadas em préstamo é um procedimento extrínseco. Notem como ele usa constantemente os termos da família de termos que vimos. Extrínseco, sem conceitos, sem conceitos, sem vida. É, ademais, um procedimento extrínseco. O veneno do que estou dizendo é que eu acho que Hegel te diria isso. Hegel te diria isso. quando ele era depois de Hegel, Hegel menos depois de Hegel, imediatamente ele te diria que o que tu has feito é extrínseco o que deve ser internamente e personalmente. A aplicación mesma tendria que preceder uma consciência tanto acerca de seu valor como de seu significado. Uma consciência tal pode dar só a consideração pensada, não a autoridade dessas fórmulas procedentes da matemática. Olha tu que extraordinária antecipação da matemática da lógica. Isso está na teoria do quanto, na quantidade, na parte da lógica. Ele vê a matemática como o próprio reino da exterioridade da coisa que não foi pensada. que o pensamento não havia passado por ela. E aqui ele se refere com uma antevisão extraordinária das máquinas. E ele se horroriza, Hegel se horroriza de haver leído em algum lugar que a lógica forma, a lógica simbólica tem de extraordinário que tu puedes enseñar lógica a los ignorantes. Te acuerdas de essa parte? Esse é o grande orgulho da lógica simbólica, é dizer, tu puedes enseñar lógica a los ignorantes, porque a lógica é como uma máquina, que a lógica pode aprender, que a lógica Hegel diz, isso é o pior, poderia dizer, de uma ciência da lógica. E até os ignorantes podem aprenderla sem entender nada, sem fazer um trabalho do conceito, apenas maquinalmente. ou seja, o lógico moderno se alegra enormemente quando encontra um algoritmo que ele dispense de pensar. Não tem que pensar mais, o algoritmo é exatamente o que Hegel no siglo XIX está criticando. Paso a a outra. Os argumentos históricos têm que ver com os quatro lógicos simbólicos que Hegel cita, que são Euler, os famosos círculos de Euler com os quais torturamos a nossos alunos de lógica, os círculos de Dehn, na verdade, os círculos de Euler. Eu não vou ler isso. Lambert foi o famoso matemático que correspondeu com Kant, em correspondência a Lambert e Kant, sobre ciência, que eu conheço muito. Lambert foi um genio, ele morreu aos 49 anos, mas, eu fiz um monte de coisas em biometria, em linguística, e em lógica. É um autor que vale a pena ver. Explosão de talento. E, bom, depois, Leibniz, claro, e, o outro, eu poderia fazer agora um concurso com vocês para ver se adivinam quem é o quarto. O quarto é talvez o mais importante para Hegel porque foi professor de ele. Quem foi? Foi o Pluckett. Pluckett foi professor de Hegel, só que Pluckett morreu quando Hegel era muito jovencito. Eu creio que Hegel tinha 20 anos quando Pluckett morreu. Pluckett também é um grande lógico, grande matemático. Foi importante que todos esses autores trataram de mecanizar a lógica. E isso foi o que Hegel critica nesse momento de seu livro. Se vocês querem investigar isso, esses quatro autores figuran em todas as historias da lógica. Por exemplo, a história de Boschensky, que acho que não está em português. A história da lógica formal de Boschensky não está em português, não. Está em español. na página 275, 280, em diante, em diante, em diante, uma série de exposiciones sobre esses filósofos. Está na história da lógica de Arthur Pryor, que é o que fez formal logic. Também tem duas páginas sobre Lambert, sobre Euler, etc. Eno, Neely Neely está em português, não é? Na Calostra e Gulbenkian. Então, na 350, em diante, em diante, uma série de exposiciones sobre isso. Por que é que estou dizendo? Isso é históricamente importante. São simbólicos. E que ele critica, explícitamente, por ofender todas as características dos instrumentos dialécticos, que são quatro autores reconhecidos como precursores ou como representantes da lógica actual. Então, não aceito que o lógico moderno me diga, não, mas Hegel criticou somente a psicologística aristotélica. Agora, a lógica mudou. Parece que o que Hegel está criticando é uma questão muito básica, não são detalhes. E, além disso, a lógica formal canta, quer dizer, nas minhas histórias, que a lógica freguiana, que é a dominante, é a inspiração aristotélica. E Aristóteles é o grande amigo de Hegel. Então, eu acho que é uma falacia dizer, não, Hegel não conheceu a lógica moderna. Eu acho que tudo o que está em Hegel é suficiente para saber o que ele diria sobre a lógica actual. Bom, então, na última parte, eu vou dedicar mais ao livro de Cirne sobre estas questões para redondear um pouco minhas críticas. Essa parte, que foi a mais difícil, pelo menos para mim, me deixou sem alimento, né? Era exponer Hegel, que sempre é tão difícil em pouco tempo. Mas me dá mais prazer ir ao livro de Cirne sobre estas questões. Coloca o próximo módulo. Bom, aqui tem um título pero provocativo. Cirne sem Hegel, me lembro de uma vez que leí uma resenha cinematográfica quando Orson Welles filmou o processo de Kafka, que é um antigo, e a baseira se chamava Welles sem Kafka, sem Kafka, então copia um pouco e fiz uma parte. Cirne de Lima parece plenamente consciente dessa incompatibilidade de princípio. Isso é o que me sorprende muito. Porque não quero haver ensinado a Sidney nada que ele não sepa melhor que eu. Só que isso me parece que condena as formalizações que ele trata de fazer. Aí não entendo e quero ouirlo depois. Entre analística e dialéctica, sobre todo na insistencia de que a lógica simbólica conserva o ponto de referência sustancialista e esotérico e essa lógica reflexiva põe a primacidade no estudo das relações. Aí tu vas a ter um monte de problemas com os analíticos que te vão dizer uma coisa que não encontras argumentos e chamas por telefone e eu te dou 200, e te vão dizer que a crítica famosa de Bertrand Raffer contra Aristóteles era essa. A substância não importa, importam as relações, etc. Mas aí há uma confusão de niveis de avismo. Eu acho que isso está entre linhas em seu livro, mas você não diz explícitamente, que os lógicos formais niegam a Aristóteles no detalhe, mas aceitam no detalhe. E isso é o que faz Bertrand Raffer. Então, quando a lógica simbólica moderna desenvolvemos uma lógica de relações, o faz dentro do contexto aristotérico que nunca é challenge, nunca é desafiado. Então, eu ia colocar isso aqui, porque isso é muito largo, mas parece que não dá conta das consequências decisivas que essas afirmações têm na avaliação de seu próprio projeto de formalização. Siga. Aqui, o famoso ponto de da contrariedade e da contradicção. A mí me parece que a estratégia de cambiar a contradicção por a contrariedade, me parece que a mais grave concepção ao pensamento analítico, é uma maniobra completamente intraanalítica. E as maneiras analíticas e reflexivas de entender são tão profundamente diferentes, como você mesmo conhece no livro, de nada servirá mudança de lugar dentro do quadrado das oposições. Então, todo o carácter estático, sistêmico e sem desarrollo de griflos da contradicção analítica serão compartilhados por o carácter estático, sistêmico e de griflos da contrariedade analítica. Então, a contrariedade enfrenta todos os problemas lógicos e filosóficos que vimos anteriormente. Então, se essa estratégia foi para agradar ao analítico, foi uma espécie de, como dizem outras ideias, de chiro no pé, também não tenho, no tenho em espanhol, de tiro no pé, de suicídio filosófico, me parece que não deveria fazer essa concessão, para mim é uma concessão gravíssima. Respecto da ideia de formalização, isto é crucial para o que quero dizer. Muito bem, não entende? Isto é crucial. A mim parece que pode haver duas maneiras de entender a formalização da lei. Por menos, duas deve haver outras. Tratar de definir operadores reflexivos diferentes de los operadores lógicos usuales. Extencionales ou intencionales. Por exemplo, tratar de definir algún tipo de negación determinada como operador e ver como funcionan quando aplicados a predicados qualesquias. Isto me parece que é o que tu opinas. Segundo, conservar os operadores lógicos usuales e ver como funcionan quando são aplicados a predicados reflexivos. Ou seja, a reflexividade vai ao predicado e não ao operador. Ou seja, predicados que contienen um conteúdo reflexivo. em que este tipo de negação desenvolve a estratégia dos. Ou seja, embutir o processo reflexivo genueliano dentro do conteúdo de o predicado, mas não presenta na formalização nenhum operador reflexivo, salvo que eu tenha leído isso muito mal. Por exemplo, vou exemplificar isso. Tomemos a primeira formalização da primeira parte, que é sobre o ser. Como todo mundo leu o livro de Carlos. Como vimos antes, a lógica... Eu me ponho aqui o puro do microfone. Como vimos antes, a lógica hegeliana é dinâmica. E nela os conceitos estão em devenir. As coisas vêm a ser e deixam de ser. São indeterminadas e vão determinando-se em processo. Como o nosso programa do congresso, do evento. O programa mudou, cambiou várias vezes. É um belo exemplo de dialéctica enloquecida. En lugar de decirle a Lima crear operadores que trabajen de esa maneira, que aí seria o grande desafio, ele simplesmente define uma série de predicados que têm o conteúdo do processo reflexivo. Por exemplo, esse SX, esse SX, X é x, esse SX é venir a ser, NX, deixar de ser, e esse SX é o indeterminado que viene a ser, e NX é o indeterminado que deixa de ser, e DX é o de venir. Aí, há uns problemas lógicos que Nelson Gómez talvez trabalhe mañana, até que ponto o de venir pode ocupar o lugar de a X. Porque essas X têm, como se chama isso? Curse of Values, curso de valores, que são bastante chatos. Então, não sei se o de venir, porque isso deve ser uma variable de individuo, e não sei se o de venir pode ser considerado, mas essas coisas eu deixo de lado para ele. Não me interessa tanto. Mas o que me interessa é que o propriamente reflexivo não actúe no simbolismo, mas que está estáticamente contenido em os predicados, que serão manipulados mediante os operadores estáticos habituais. Então, por isso que no início da conferência eu disse, de alguma maneira isso tenta provar que a reflexão hegeliana na formalização de Cidne é vista desde afuera, como se fosse uma taquigrafia externa post, depois que o processo se desenvolveu, há uma espécie de taquigrafia lógica, formal, moderna, que anota os passos a partir de esses predicados assim definidos. E isso não me parece suficiente, me parece uma maneira insuficiente de capturar o processo reflexivo mesmo. Aí, Cidne faz uma afirmação optimista, acho que eu, na página 28 do livro, quando ele disse, eu acho que eu não anotei isso no módulo, ele disse assim, é preciso, como se vê na formalização, entender o ser e o nada como algo de nada, sem que o sistema não entre em movimento e permaneça morto, imóvel, no indeterminado vazio. mas se entendermos ser como vir a ser e nada como deixar de ser, ou seja, se desde o começo entendemos esses dois conceitos como algo em movimento, todas as dificuldades desaparecem, eu acho que é uma afirmação otimista. E o que estou dizendo é verdade, que o que estou dizendo é verdadeiro, me parece que o processo reflexivo não foi captado, foi apenas taquigrafiado. Eu digo aqui, é como se eu tomara Álvaro, já que chegaste, vou colocar um exemplo, que é como se eu tomara temor e temor, temor e temblor de Kipia, e o reduxera a uma série de modus ponen, eliminación do conificador, eliminación do conificador, conjunções, negações. Eu posso fazer isso. Eu posso tomar o episódio de Abraham e Isaac em temor e temor, eu acho que todo mundo conhece esse livro, e colocarlo em uma taquigrafia lógica e ver todos os modus ponen que Kierkegaard usou. Mas Álvaro concordará comigo que essa não é a lógica com a que o texto foi pensado. Essa é a lógica. Kierkegaard não pensou o episódio de Abraham através dos modus ponen, mas eu sempre posso taquigrafiarlo com modus ponen. Eu acho que esse é o problema com Kierkegaard. E é bom citar Kierkegaard, que era o archenemigo de Kierkegaard. Parece que isso não depende de brigas europeias. bem, como está aí o tempo? Como? Os ars 40 minutos. Quantos fica? 20 minutos. Eu gostaria de pensar que o professor Margucci não está presente, o qual me deixou muito chateado. Eu acho que os participantes têm que vir todos para que esse simpósio tenha sentido. Mas, enfim, eu falaria na última parte alguma coisinha, se vocês não estão muito cansados, acerca da segunda tesis, ou seja, da tesis de porquê tratar de justificar a dialéctica de Hegel delante da lógica. E eu acho que essa actitude de Carlos mereceu o artículo de Margucci, que é um artículo brilhante, que foi publicado, sabe naquele artículo dele? Sabe? Sim. Está aqui, não é? Esse artículo, claro, em uma de suas secções, cai, em cima de Cirne Lima, com os famosos problemas, os problemas lógicos de a dialécia. Eu acho que tu abriste um flanco crítico fácil, para que o lógico te diga que essas coisas não fazem muito sentido. Eu quero falar um pouco em favor de ti, contra Margucci. Eu te mandei um texto hace uns dois, três anos, que se chamava assim, Defendendo Cirne Lima contra Margucci e contra si mesmo. Eu acho que tu te pusiste no lazo margutiano. Eu acho que a atitude de Margucci de tomar a lógica como um referencial fijo e confiável é um pouco dogma. ou seja, por exemplo, Margucci disse em algum momento, o problema deverá envolver uma abordagem que seja capaz de lidar com as tensões dialéticas sem ferir os princípios da lógica formal. Então, agora, os hegelianos têm que andar com cuidado para não ferir os princípios da lógica formal. E, mais adiante, no artigo, ele é mais dogmático ainda, na página 85 do livro, ele diz assim, vale a pena ler a frase do Margucci, ele diz assim, embora não consideremos que as formas lógicas profundas oferecidas para as proposições analisadas sejam definitivas, pensamos que elas constituem o melhor que podemos obter no instrumental simbólico à disposição no momento. Nessa continuação, Margucci escreve, quando uma dada proposição, olha só, se revela resistente a essa análise, isto pode ser considerado um sinal de que tal proposição não possui características exigidas para fazer parte de uma abordagem capaz de satisfacer as exigências da racionalidade. Ora, a análise sugere, continua Margucci, que muitas das proposições ligadas à dialética não possuem essas características, devendo, portanto, ser abandonadas. Com o qual, a lógica formal moderna representa a racionalidade e o que não se acomoda a elas deve ser abandonado. Olha, eu acho que são duas afirmações infelizes de um artigo excelente, eu acho que o artigo não é, não reflete o dogmatismo dessas duas frases, e eu estou completamente contra disso pelos seguintes motivos. O famoso problema da trivialidade, vou dizer duas coisas sobre isso. O problema de como lidiar com a contradicção sem cair na trivialidade, é, em verdade, um problema analítico formal. eu passo a palavra imediatamente ao nosso magnífico reitor, padre Marcelo Fernandes de Aquino, para que ele faça a abertura oficial, em seguida, eu darei algumas informações e nós já começamos com os nossos debates. Antes de mais nada, a todos aqueles que eu não pude cumprimentar agora e que chegaram, muito bem-vindos aqui ao Unicentro. Bom dia, então, eu sou professor de filosofia e é como colega filósofo que eu dou as boas-vindas mais fraternas a todos os colegas. O nosso simpósio, ele debate a intuição, o projeto do nosso colega Cirne Lima, de leitura do projeto hegeliano. o Carlos, ao longo dos anos, ele veio aprofundando, digamos assim, a sua a sua concepção neoplatônica, no fundo, o Carlos é um neoplatônico no século XXI e a leitura que ele faz de Hegel ousou-se debruçar sobre um tópico tão difícil que é a questão da formalização da lógica dialética e no intuito de ver o contraditório na proposta do Carlos, colegas vão debater a leitura que o Carlos faz. Nós reunimos aqui o programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, nossos professores, nossos alunos, que bom ver o alunado aqui participando da discussão e nós recebemos com muito gosto colegas de várias partes do Brasil, de vários programas que nos honram então com a sua presença e nesses tempos de crise dos aeroportos e de ciclones, que já estão até chamando ciclone catarina, eu sou de Santa Catarina, imagina, em tempos de crises aeroportuárias e de ciclones catarinas, que bom que vocês ousaram atravessar todas essas intempéries e estar aqui conosco. O Carlos coroa a vida acadêmica dele, que é uma vida bonita, se despedindo como professor titular da Universidade do Vale do Rio do Sinos. Na sexta-feira, esse nosso coloque, nosso simpósio, ele se encerra com uma sessão solene do Conselho Universitário da Unisinos na ocasião o Conselho entrega ao Carlos o título de professor emérito dessa universidade. Então, estamos todos convidados. A praxe aqui no Brasil é que a concessão de professor emérito é feita para alguns professores que se destacaram e nem sempre ela ocorre imediatamente com o ato de despedida do professor da sua universidade. Eu estava lembrando aqui ainda há pouco o padre Lima Vaz, ele se aposentou da UFMG e creio que quase sete, dez anos depois, é que foi concedido o título de professor emérito da universidade. é uma distinção que a universidade concede ao professor e intelectual Carlos Pirne Lima e é um convite para que a vida acadêmica no Brasil ela seja capaz por um lado de abraçar os contraditórios os argumentos que estão em debate e por outro lado manter aquele grau de civilidade e de fraternidade que afinal de contas é o que queremos. Eu tenho que me despedir de vocês porque fugir de uma reunião agora e vou voltar para aquela reunião eu fico muito contente de encontrar vocês e na medida do possível e das reuniões eu venho um momentinho aqui saio mas eu insisto muito é o colega que está aqui junto com vocês. Carlos é a nossa amizade é a amizade de um filósofo neoplatônico e de um pensador cristão e não sofreu nenhum arranhão ao longo de todos esses atos é um privilégio ser teu amigo obrigado permitam-me fazer então esta abertura eu vou fazer alguns esclarecimentos mas antes nós estamos fazendo um registro de todo esse evento eu gostaria de começar situando aquele que porventura esteja nos acompanhando vocês sabem que está sendo projetado via internet pode ser acompanhado então por pessoas que não estão aqui conosco inclusive temos um outro espaço aqui na Unicinos em que está sendo reproduzida o que estamos fazendo aqui então eu gostaria de começar lendo a apresentação que foi feita desse evento para situar todos aqueles que não tiveram a oportunidade de receber esse documento que na verdade está reproduzido aí nos nossos no folder e ele ajuda a situar o que estamos fazendo aqui nesse Colóquio Hegel depois é preciso contar um pouquinho mais dessa história que não está escrita farei isso para passar a palavra então ao Cabrera a publicação do livro depois de Hegel de autoria do professor Carlos Roberto Sini Lima em maio de 2007 pela editora da Universidade de Caxias do Sul representa a culminação de um trabalho de décadas em torno da elucidação e crítica da filosofia hegeliana o texto pretende ser nos termos de seu autor uma ponte entre a maneira de pensar dos analíticos e o sistema de Hegel mas trata-se de uma ponte com a arquitetura própria e o traço característico de Sini Lima o livro é a reconstrução da lógica de Hegel em especial do texto da ciência da lógica com o auxílio do aparato lógico contemporâneo aparentemente da lógica de predicados de primeira ordem com profunda revisão de algumas ideias do Hegel histórico mas a partir do claro compromisso com a escola neoplatônica a mistura é inusitada arrojada mas já característica do pensamento de Sini Lima que vem operando nesse diapasão há pelo menos duas décadas por tudo isso o texto merece séria discussão acadêmica nos meios universitários é uma discussão que se pretende promover com a realização do coloquio que ora é apresentado o evento visa a reunir na Unicinos nesses dias que agora começam entre 4 e 6 um grupo qualificado de interlocutores do Brasil e do exterior entre filósofos de formação mais analítica e outros de formação mais hegeliana que debaterão mediante trabalhos escritos a obra em tela esses comentários críticos serão objetos de réplica do professor Sini Lima aqui ao vivo mas também por escrito e tudo isso será publicado posteriormente num volume já assumido pela editora da Unicinos então a ideia desse coloquio é exatamente discutir o livro do professor Sini Lima em especial a obra do professor Sini Lima mas em especial esse último livro que é o livro depois de Hegel ele foi o mote para a realização desse evento a ideia desse evento surgiu há um ano atrás então quando o livro apareceu e por ironia do destino mas também por culpa do Sini coube a mim um ex-aluno mas de uma vertente não hegeliana a tarefa de organizar e promover essa discussão exatamente na linha do que propõe o trabalho do Sini que é uma ponte entre uma tradição e outra tradição aquela época há um ano atrás o cenário era um pouco diferente do que temos hoje e por isso agora vão as minhas explicações de por que como já comentaram alguns esse simpósio tem um horário tão dialético nós tivemos então recentemente algumas notícias para nós na Unicinos como esta que o Marcelo acabou de referendar que é da concessão do professor emérito ao Sini Lima um título que nos enobrece muito a todos do PPG em Filosofia e isso fez deu a esse colóquio uma nota um pouco diferente sem que ele perca nada do que para ele estava previsto que é o debate acadêmico mas isso tivemos que fazer alguns arranjos e esses arranjos então resultaram eu vou encurtar a história em uma série de modificações também vale dizer porque algumas dificuldades de passagem impediram a chegada de colegas hoje então tivemos que fazer ajustes para o atual programa o programa então que nós vamos seguir é o programa que está disponível aqui na mesa um programa que confesso ficou pronto esta manhã então nós começaremos com a conferência do professor Rúlio Cabreira que foi transferida para a parte da manhã para que o professor Sini Lima pudesse dar então a sua conferência de abertura oficial do simpósio à noite e com isso nossos alunos de graduação sobretudo pudessem assistir vir em maior número já que ela tomou então uma dimensão de uma conferência de uma última conferência antes que ele se aposente então por essa razão nós fizemos essa alteração e teremos apenas esse evento apenas essa conferência na parte da noite e na sexta-feira alguma alteração foi feita porque nós teremos então a cerimônia de entrega de concessão do título de autógrafo do título de professora emédia vocês têm ali então o horário podem acompanhar que agora espero não sofrerá ulteriores alterações e sem mais dando novamente muito boas-vindas a todos agradecendo a presença de todos aqui em especial a presença do Sini Lima dando os parabéns porque além de tudo que está acontecendo ele fez aniversário no domingo então temos também isso a comemorar e começando com o professor Júlio Cabreira com a sua conferência Lógica e Dialética Leituras Oblíquas vamos bom estava um pouco preocupado pelo som mas o técnico me diz que se escuta bem ok na verdade o título da minha apresentação foi inventado pelo professor Adriano Naves não tinha nada a ver com esse título mas enfim eu aceitei sim eu faço filosofia oblicua então a minha tarefa aqui é muito difícil tenho bastantes coisas para dizer a vocês para dizer ao Carlos então eu vou tentar comprimir meu pensamento nesse pouco tempo que a gente tem eu fiz um pequeno roteirinho e fiz uma transparência de powerpoint mas a minha experiência diz que isso nunca funciona bem então vai dar alguma cebra vai não vou conseguir mas de todas as maneiras eu vou tentar de que dê certo em primeiro lugar eu quero dizer que é um prazer para mim discutir as ideias de um filósofo brasileiro e Carlos Irne Lima é um filósofo brasileiro eu como o professor Margucci que chega amanhã estamos muito interessados no resgate do pensamento nacional e na criação de uma comunidade filosófica do pensamento nacional que infelizmente não existe ainda então para mim independentemente das divergências das polêmicas tudo isso não importa para mim o ponto fundamental é a satisfação que me dá estar nesse lugar e não discutirmos o pensamento de Habermas de Richard Rorty etc. nem mesmo o pensamento de Hegel se não o pensamento de um pensador brasileiro sobre um autor consagrado isso para mim é até um ato político eu dou o maior apoio a isso com independência de discordantes isso não importa tá bom? bom coloque o primeiro módulo eu ia pedir a vocês uma licença uma permissão um pouco estranha mas vocês me dizem com sinceridade se vocês aceitam meu texto está em espanhol que é a minha língua materna apesar que eu sou naturalizado eu tenho dupla nacionalidade sou uma espécie de espião duplo de double agent eu ficaria mais à vontade que eu pudesse falar espanhol durante a conferência e responder as questões em português não sei se isso daria um problema muito grave de acompanhamento vocês me deixam falar espanhol para me referir ao conteúdo da conferência porque senão eu teria que ir traduzindo e talvez aí seria mais demorado e mais difícil tá? mas fiquem na vontade para me interromper se há algum termo que não se entenda ok? vocês aceitam? em uma discordância bom então eu digo aqui que vou dirigir duas críticas de princípio e não de detalhe ao projeto de Cirne Lima que estão resumidas aí ou seja a formalização lógico-simólica da dialéctica de Cirne Lima tem êxito como uma taquigrafia simbólica externa ao processo de reflexão hegeliano para melhor entendimento de analíticos mas mas me parece tal formalização não capta esse processo mesmo e o desmiente em aspectos cruciales desmentir em espanhol significa que o deforma de analíticos de analíticos não sei se se vocês sabem a minha formação de analíticos de analíticos de analíticos não existe para mim isso de que tem que justificar a dialéctica de delante de outras filosóficas nem vice-versa claro então essas são as duas coisas que eu critico claro Sidney Lima poderia protestar por o uso da palavra justificação que é uma palavra que ele não usa e ele não usa porque ele é um filósofo e um filósofo tem sua própria terminologia e isso é muito importante então ele não fala não fala de justificar eu falo de justificação mas eu quero justificar a palavra justificação no segundo módulo basando-me em certas coisas que ele diz em livro depois de Hegel para que não se pense porque eu uso uma palavra que ele não usa estou introducendo conceitos que ele não usa que eu acho que não é o caso então eu acho que ele considera que a filosofia analítica se tornou hegemônica no mundo através de uma enorme creatividade filosófica isso está dito em páginas 7 e 8 considera que se deve traçar algum puente como a ponche um puente entre os analíticos e o sistema de Hegel para atenuar ou eliminar a atitude de retraso da metafísica por parte dos analíticos está explícitamente na página 7 e por último considera que esse puente deve ser construído nas líneas de uma formalização da dialéctica em especial da Hegelian isso está aqui nas páginas e em muitas então a isso eu chamo de justificar que ele não usa essa palavra a palavra é minha mas parece que ele vê as coisas dessa maneira essa atitude no livro não está justificada um pouco se toma como um axioma porque se poderia contestar ou problematizar cada uma de elas só para exemplificar por exemplo eu poderia estar de acordo em que se deve traçar um puente mas esse puente não tem que ter a forma de uma formalização da dialéctica poderia conceber esse puente de muitas outras maneiras em lugar de echar mano de a lógica de predicado de orden 1 se poderia já partir da negação determinada por exemplo e isso seria um puente também me propongo para tratar de mostrar esses dois pontos a partir do texto de Hegel da ciência da lógica eu tenho também uma filosofia da lógica que Carlos conhece bem que já discutimos várias vezes tenho uma carta mensagem de 2005 2006 nós já estamos discutindo sobre nossas visiones da lógica eu em um livro que publici no ano 86 há muito tempo que se chama A lógica condenada apresento o que eu chamo figuras de la lógica como gestaltem figuras de la logicidade eu defendo que Hegel presenta uma figura da lógica Frege apresentou outra Husser apresentou outra John Dewey apresentou outra figura da lógica e por essas coisas da geopolítica filosófica a de Frege ganou a partida e se impuso deixando na retaguardia as outras concepções mas eu acho que como filósofos devemos estudiar todas essas figuras e eu acho que Hegel se para sobre seus próprios pés essa é minha crítica fundamental a seu trabalho me parece que Hegel se para sobre seus próprios pés teóricos e não precisa legitimar usando outras filosofias outras figuras da lógica ou seja uma legitimação freiana de Hegel para mim não faz muito sentido como não faria sentido o contrário legitimar freia através de Hegel não sei como bom e que significa esse partir de Hegel eu em um módulo que vocês vão ver depois jogo um pouco com a ideia de que Hegel de alguma maneira fez uma crítica contra a lógica simbólica do siglo XX que ele não conheceu e eu acho que ele tem argumentos sistemáticos e argumentos históricos contra qualquer simbólica e é isso que vou tratar de apresentar na parte mais difícil de exponer de minha apresentação módulo 3 aqui aqui nesse módulo eu tento explicar o que seria o núcleo da ideia de uma lógica dialéctica partindo de Hegel e depois vou mostrar que no bello livro de Sirne essa caracterização está acertada no depois de Hegel também o núcleo da lógica hegeliana me parece o seguinte o ponto de partida de um processo de reflexão não é um axioma ou um pressuposto de verdade indudable e não só a posição de uma tese falsa que ainda deve encontrar sua verdade nesse mesmo processo em esse sentido todo o começo é falso só nesse sentido claro segundo o fato de que os enunciados obtinem seus valores veritativos dentro de um processo de posição ou posição e não de maneira aislada ou estática aislada significa isolada no o fato de que o processo de posição ou posição de enunciados no qual eles obtinem seus valores veritativos não se resuelve mediante uma eliminação de alternativas e não mediante uma composição que necessita das posições ou posições que apareciam no processo bom isso está em Hegel é interessante que do ponto de vista da filosofia do linguagem Hegel tem uma filosofia do linguagem a unidade mínima de significação não é a proposição é o texto ou como meu colaborador Olavo e eu escrevemos em esse livro que acabo de dar de arte que são redes falamos de redes predicativas isso é importante importante para a questão da formalização que a formalização vai adoptar o modelo proposicional Hegel é absolutamente contra o modelo proposicional a proposição não é da unidade mínima de significação para Hegel deve ser algo assim como o texto o hipertexto a red predicação ou alguma coisa sim mas não certamente a proposição e os famosos textos clásicos de Hegel sobre a frase especulativa mostram isso que seria diga-se de passo uma boa resposta a Schopenhauer se Hegel se hubiera dignado reconhecer a existência de Arthur Schopenhauer em seu contemporâneo quando Schopenhauer achava o linguagem de Hegel ininteligível ele falava de um galimatías se usa essa palavra em português Schopenhauer dizia galimatías seguerian Hegel poderia dizer a Schopenhauer poderia haver dito que é um galimatías porque tu estás tratando de embutir em uma proposição o que debes compreender em uma rede ou em um texto holísticamente visto bom en Cidne-Lima me parece que essas caracterizaciones estão presentes isso não eu escrevi ali é muito largo mas por exemplo no livro 2 primeira parte capítulo 2 página 105 ou 106 do livro de Carlos mais ou menos essa caracterização é acertada é a parte onde ele expõe muito as essencialidades e as determinações das reflexões dessa parte do livro e depois na página 105 ou 106 quando ele fala do o conceito dialéctico da diferença me gostou muito essa parte eu acho que ela expõe perfectamente a diferença é uma diferença em movimento então eu não acho que Carlos tira uma dificuldade com essa caracterização que está no próprio livro bom eu propondo esta está em espanol porque é parte de um livro que eu estou escrevendo então eu propongo as seguintes caracterizaciones dessa lógica pode poner a próxima há uma coisa que eu chamo hiperrelevancia reflexiva é um termino meu mas eu acho que Carlos também aceitaria em seus próprios termos é muito importante um filósofo é caracterizado sempre por sua terminologia minha terminologia não é a dele mas as ideias são congruentes eu chamo de hiperrelevancia reflexiva essa ideia que Sagan tem e que o sujeito e o predicador tem que corresponder há uma linda palavra em espanol que é a palavra competir o predicador que se atribuiu ao sujeito tem que competir isso pode ser um pouco difícil de entender em português não sei se é difícil competir significa que tem que haver uma correspondência interna entre os predicados se você não tem essa isso estou chamando hiperrelevancia você tem dois predicados juntos como por exemplo o lógico formal faz quando coloca um ponto como se chama uma conjunção entre dois predicados simplesmente os coloca juntos mas um não compete ao outro no sentido interno que interessa a Hegel isso chamou hiperrelevancia reflexiva vou ler isso para não perder tempo é quase difícil fazer um discurso dialéctico aqui é uma cita de Hegel e uma cita de Cirne Lima muito ingeniosa onde ele mostra minha ideia de a hiperrelevancia ele diz eu te traduzi para o castelhano aqui traduja tu texto é perfectamente possível fazer uma exposição dialéctica da situação vigente entre palestinos e israelenses uma guerra sangrienta nos une e nos separa mas é quase impossível ou pelo menos extremadamente difícil fazer um discurso dialéctico sobre palestinos e uruguai porque não há hiperrelevancia entre eles nada nos une esta é a frase que eu prefiro do teu livro nada nos une e simultaneamente também nos separa é belíssima essa frase para que haja padre e hijo que é lógica e ontológicamente indispensável que um determine a outro essa é minha ideia está clara na ciência da lógica que é o que se chama hiperrelevancia que é uma das três características da lógica que eu quero que eu quero apresentarles aqui a segunda é a mais fácil de todas módulo 5 que é a dinamicidade então temos hiperrelevancia e dinamicidade a dinamicidade é o movimento é a parte mais conhecida de Hegel não preciso insistir nisso há aí algumas citas de Hegel e de Silne Lima mostrando isso a hiperelevancia que a hiperelevancia não é estática imediatamente mas que os conceitos a consumam no movimento reflexivo da frase especulativa dentro de um processo de posições e oposição se trata pois de uma especie de relevância dinâmica e se fala de uma Silne fala de uma identidade dinâmica esse é um ponto sobre o qual vou insistir menos que me parece que mais ou menos está claro e a terceira característica ao lado da hiperrelevancia e da dinamicidade é a negatividade ou seja a hiperrelevancia é uma hiperrelevancia negativa no sentido de O positiva é a famosa negación determinada ou seja as coisas precisam ter ter uma negação elas em seu conteúdo e essa é outra coisa que se dá mal com a negação da lógica formal a negação da lógica formal que aparece em vários momentos de sua formalização é a negação indeterminada nega qualquer coisa da mesma maneira quanto que Hegel pensava creio eu que para negar a democracia o número pi e um sistema filosófico de Spinoza por exemplo tu precisas determinar a negação de três maneiras diferentes e isso é muito crucial dentro da lógica de Hegel como eu e o tildo de lógica formal não dá conta para fazer isso certamente bom Hegel tem uma família de termos para um pouco resumir as três ideias famosa família de termos Hegel fala de sin conceito sin desarrollo inmediato abstracto sin vida sin substância extrínseco etc quando faltam essas características ele dizia isso de qualquer simbólica etc etc eles colocam as coisas juntas sem conceitos sem desenvolvedor sem vida sem necessidade sem elaboração sem trabalho do conceito sem esforço do conceito e ele utiliza os termos contrarios para referirse a quando isso foi desenvolvedor foi pensado é vivo não é morto etc muito bem aqui nesse ponto nesse ponto há uma coisa importante polêmicamente para depois pelearnos sobre essa questão a lógica hegeliana se ela tem essas características não se pode colocar um sistema no sentido moderno da simbólica claro que hegel usa como me sabe isso é a palavra sistema são dois noções de sistema diferentes em meu livro eu falo de sistemático e de sistêmico e de sistêmico sistemático é o que Hegel quer fazer é a rede de condição de predicados hiper relevantemente usadas e chamaria de sistêmicos os sistemas freianos de lógica simbólicos Hegel diz eu tenho aqui cita de isso na ciência da lógica mas isso leva muito tempo há muitos lugares da ciência da lógica onde Hegel diz que na lógica dialéctica tem que renunciar ele diz a perfeição abstrata da exposição já não se pode colocar a lógica reflexiva dentro de sistemas de lógica simbólica eu passo a palavra imediatamente ao nosso magnífico reitor padre Marcelo Fernandes de Aquino para que ele faça abertura oficial em seguida eu daria algumas informações e nós já começamos com os nossos debates antes de mais nada a todos aqueles que eu não pude cumprimentar agora e que chegaram nos bem-vindos aqui ao Unicentro Bom dia então eu sou professor de filosofia e é como colega filósofo que eu dou as boas-vindas mais fraternas a todos os colegas o nosso simpósio ele debate a intuição o projeto do nosso colega Cirne Lima né de leitura do projeto hegeliano o Carlos ao longo dos anos ele veio aprofundando digamos assim a sua a sua concepção neoplatônica no fundo o Carlos é um neoplatônico no século XXI e a leitura que ele faz de Hegel ousou se debruçar sobre um tópico tão difícil que é a questão da formalização da lógica dialética e no intuito de ver o contraditório a proposta do Carlos colegas que vão debater a leitura que o Carlos faz nós reunimos aqui o programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos nossos professores nossos alunos que bom ver o alunado aqui participando da discussão e nós recebemos com muito gosto colegas de várias partes do Brasil de vários programas que nos honram então com a sua presença e nesses tempos de crise dos aeroportos e de ciclones que já estão até chamando ciclone catarina eu sou de Santa Catarina imagina em tempos de crises aeroportuárias e de ciclones catarin que bom que vocês ousaram atravessar todas essas intempéries e estar aqui conosco o Carlos coroa a vida acadêmica dele e é uma vida bonita né se despedindo como professor titular da Universidade do Vale do Rio do Sinos na sexta-feira esse nosso coloque nosso simpósio ele se encerra com uma sessão solene do Conselho Universitário da Unicinos na ocasião o Conselho entrega ao Carlos o título de professor emérito dessa universidade então estamos todos convidados né a praxe aqui no Brasil é que a concessão de professor emérito ela é feita para alguns professores que se destacaram né e nem sempre ela ocorre imediatamente com o ato de despedida do professor da sua universidade eu estava lembrando aqui ainda há pouco o padre Lima Vaz ele se aposentou da UFMG e creio que quase sete dez anos depois é que foi concedido o título de professor emérito da universidade é uma distinção que a universidade concede ao professor e intelectual Carlos Pirne Lima né e é um convite para que a vida acadêmica no Brasil ela seja capaz por um lado de abraçar os contraditórios os argumentos que estão em debate e por outro lado manter aquele grau de civilidade e de fraternidade que afinal de contas é o que queremos eu tenho me despedido de vocês porque fugir de uma reunião agora e vou voltar para aquela reunião eu fico muito contente de encontrar vocês e na medida do possível e das reuniões eu venho um momentinho aqui saio mas eu insisto muito é o colega que está aqui junto com vocês Carlos a nossa amizade é a amizade de um filósofo neoplatônico e de um pensador cristão e não sofreu nenhum arranhão ao longo de todos esses anos é um privilégio ser teu eu passo a palavra imediatamente ao nosso magnífico reitor padre Marcelo Fernandes de Aquino para que ele faça a abertura oficial em seguida eu darei algumas informações e nós já começamos com os nossos debates antes de mais nada a todos aqueles que eu não pude cumprimentar agora que chegaram nos bem-vindos aqui ao Unicentro bom dia então eu sou professor de filosofia e é como colega filósofo que eu dou as boas-vindas mais fraternas a todos os colegas o nosso simpósio ele debate a intuição o projeto do nosso colega da Cisne Lima de leitura do projeto hegeliano o Carlos do o o o o o o o